Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô de boa, beleza? Galera, no começo do vídeo eu queria pedir desculpa pra vocês porque não teve tempo de gravar vídeo Eu sei que começou as férias, começou tudo, mas eu tava ocupado e aí o meu irmão foi jogando pra mim, né? E aí, eu, quando eu voltei a jogar, eu me surpreendi com várias coisas, tipo, vocês já podem ver aqui um easter egg É, galera, eu cheguei com 4 mil, cheguei E eu consegui um Brawler novo, que eu vou mostrar, beleza? Mas, como houve a atualização do Brawl Stars, a loja agora ficou assim, os negócios tá, tipo, tudo assim Já, eu já dei um easter egg pra vocês E... Eu queria bastante a Tara, mano, mas eu não, eu não consegui ela Mas, galera, eu vou mostrar pra Laura o que eu consegui E foi o Mortis, cara É, galera, foi o Mortis Eu deixei 15 caixinhas dessa juntada E eu falei, ah, vou deixar assim E eu deixei uma dessa E aí, na oitava dessa Da... Da caixa Brawl, pequena Veio o Mortis E eu fiquei, tipo, muito feliz, tá ligado? Porque... O primeiro Brawler... Mítico, tá ligado? Eu queria um Brawler lendário Entendeu? Mas... Veio um Brawler mítico, cara Tá bom, mas... E o Tic-Tac Mas... Bora jogar aqui Eu vou de... Não, bora ir com o Mortis Depois vamos com o Tic Mas, galera Eu já vou tá pedindo Pra vocês deixarem seu like Se inscreverem no canal E ativarem as notificações do sininho Beleza? Vai ajudar bastante Bora lá Ele também equipou ele aqui Vocês podem ver Eu vou te comer Mano, eu queria ter pegado aquele Power Up Super Pikachu Pikachu Não, mano Mano, o Frank Deixa eu pegar isso aqui, cara Por favor Eu não vou te perturbar mais Não, Frank Eu nem te perturbo Eu nem perturbei Eu sei Mas tá de boa Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né? Porque tá meio difícil Tendo pra ver que tá meio difícil aqui Como eu tô virando a tela Não! Tá, ficamos em 7 22 troféu Boa, né? Agora vamos com o Tiki Tiki é bom Ah, eu também consegui o Bo Porque eu acho que eu nem tinha mostrado Eu vou com ele aqui Depois eu vou com o Bo Eu acho que eu fiquei um mês sem gravar vídeo Que foi, né, galera? Mas peço desculpa aí Bora Eu não sei jogar muito de Tiki Mas eu vou tá dando Eu vou tá fazendo o meu melhor aqui, né, mano? Tô, tô, tô Eu queria De lendário, mano Eu queria o Spike Ou o Corvo, velho Mas bora lá Vamos ver se ele vai conseguir ganhar, né, mano? Tem uma pamparada ali, velho Por quê? Acho que tá meio roubado Tomara que nesse mês Vai sair Eu acho que nesse mês Vai sair um Brawler novo Tomara que saia mesmo, né? Ai, meu Deus Ah Eu pensei que ela ia me dar Aquele peteleco De você ir pra trás Está de boa Bora Bora com o Boa agora Eu gostei muito dele, mano Uma coisa que me chamou Muita atenção Esse chapéu dele É tipo Referente A cabeça Do Corvo, velho É tipo Igual, mano Só que o chapéu mudou um pouco Aqui é branco Bora William Ah Spike é forte Cagou tudo, velho Spike é muito forte Parece Spike Vim Vem aqui, Spike Ih, galera E como eu já não tô mais ocupado Eu Vou poder gravar vídeo Todos os dias E a net tá muito ruim, mano Que isso A net tá Muito ruim Ai, velho Eu esqueci que ele tem essa bosta Ih, mano Nossa O funk aqui Ah Ai, não Não Morri Droga Mas bora lá, né Jogou bem aquele cara 10 20 Tomara que dê pra abrir umas caixinhas, né Ó Vamos de BB Ah, e uma notícia boa também Mano Meu boa Tá level Meu bu Quer dizer Tá level 8 Tipo, mano Ele tá muito forte Vamos ver como é que é esse modo Vamos ver como é que é esse mapa Hum É do suco Mano do céu Eu vou pegar aqui Bora Bora, mano Mas vai Acho que vai dar pra gente abrir uma caixinha Tomara que venha um Brawler, né Brawlers Eu ganhei um Mortis Tipo, faz duas semanas passadas Mas é muito raro Vim um Brawler agora Calma, mano Eu acho que eu tô A mesma coisa, velho Acho que eu tô Igual, tipo Antes Tipo, eu falo Tipo de bom Tá ligado Ser bom No Brawler você tem que ter a manhinha De ser um cara bom Tá ligado Sai daqui, Rosa Fiz nada pra você Se você já fica querendo me atacar Ah, meu Deus Agora tem outro Boo ali Tem uma Anitta Tem um Coach Pelo amor de Deus, cara Para de focar em mim Alguma vez na vida Tem que ter sossego Sai daqui, seu cachorro Nossa, mano Nossa, mano Ai Não, não vê aqui Não, por favor Estelar Mas dá pra gente abrir Uma mini caixinha Será que vamos Deixar ela aqui Vamos deixar ela aqui Bora Um encurralado Cara Eu vou só uma vez Porque eu não quero Ficar perdendo o proféu Fudindo a Mike Eu não quero ficar muito Perdendo muito o proféu Porque eu já tenho que subir Bastante o proféu também Porque eu quero chegar Da Mega Caixa Nossa, mano Eu tenho Frank Cara do nosso time Eu não sei Se Frank é bom Nesse mapa, né Mas se for Tá bom, né Tá bom demais Se ele for bom Vamos pegar isso aqui Sai daqui, Jesse Pão Cerco 3, mano Boa Calma Bora usar aqui, ó Bomba Ô Vai lá atacar, galera Pelo amor de Deus Mano Só mais um hit Meu lá A gente ganha Então Ó Ai, droga Não Não Caramba, cara Meu Deus Cara A gente tem que chegar lá, mano Bora, galera Por que que Mano O Frank tem que ir lá, cara O hit dele Acaba com o cara, mano Ô Ganhamos Boa Só que ainda foi Crack Mano Boa Quareta Pichinho Vai dar pra ir Pique Gema, hein Cara Cara Eu não gosto muito Pique Gema Mas bora tentar, né Fazer o que Mano do céu Tem Frank Do outro time Nossa, mano Cagou muito Que Frank Tem muita vida É sério Eu não tô de brincadeira Pou Sou feio Pra ficar de criança Pegra, mano Ó Já matei mais um Tem que pegar O Frank Caute Lá Cuidado Ele vai tá aí no mato Ai, meu Deus Não morre, mano É, o cara Eu tô falando pro cara Não morrer Mas sou eu Na verdade Vou morrer, né Sou meio doerice Meu cara Pou A gente tá com feio Ah Meu Deus, velho Pega ele Pega ele, Daryl Boa Volta Por favor Só volta Nunca te pedi nada Na vida Nossa Quase que ele Mano Ele é uma tanita Ali, velho Com certeza Aí eu ganhei Mais uma, cara Mais uma, mano Da ganhama 40 Pichinho Boa, mano Eu tô mandando muito Ó, mais Duas caixinhas, cara Não abri uma caixa Rico Olha Cris Gemas, velho Pô Eu queria muito Comprar essa tara É sério Eu gosto muito De tara Eu queria muito Uma tara As cartas dela Mudou ali Tá Mas galera Esse foi o vídeo Espero realmente Vocês tenham gostado Beleza Deixe seu like Se inscreve no canal E ative as notificações No sininho, beleza Pra você não perder Mais nenhum vídeo E Fui Tchau 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 Tchau